A partir de 9 de dezembro, reinicia o atendimento aos eleitores nas unidades da justiça eleitoral e a emissão de certidão de quitação eleitoral. Também, a partir dessa data, o serviço de pré-atendimento para requerimento de alistamento, transferência e revisão de título eleitoral via internet é retomado. Você pode ter mais informações através do site do Tribunal Superior Eleitoral que está aí na sua tela. TV Câmara, eleições 2020.